E foi no Garibaldi Sacis, por exemplo, que eu tive essa percepção do quão privilegiado eu sou por ser branco. Então a gente estava num desfile, numa saída do bloco na Marechal, que é a saída oficial, com prefeitura, segurança, banheiro químico, bombeiro, aquela coisa toda. E a gente tinha saído e tinha uma componente do bloco preta que tocava tamborim. E a gente tinha saído do cercadinho ali do Garibaldi, da Marechal. E quando a gente voltou, eu passei pelo guarda e tal, na boa, e o guarda parou, a menina que estava comigo, ela estava com a gente, no mesmo grupo, voltando. Falei assim, não, você não, não sei o que e tal. Você está brincando? Eu falei, o que está acontecendo? Ah não, deixa eu ver essa tua mochila aí, que você tem na mochila. Falei assim, moço, ela é do bloco, ela toca comigo, ela está aqui. E aí, na minha autoridade de branco? Cara, é um negócio absurdo. Então, aí você sente na pele. E é aquela coisa de sair da bolha, é muito fácil você ignorar, você fingir que não está vendo, quando você está na tua bolha. Agora, de repente você tem esse choque de realidade, né? É fácil você falar assim, ah, o preto está, população negra e tal, reclama de barriga cheia, são vitimistas. Quando falam que tem uma injustiça social histórica com eles, que precisa de uma reparação histórica e de fato necessita, né? Sim, porque é estrutural, é estrutural. É racismo estrutural absurdo, absurdo. Ela tem que passar por aquilo, e isso num evento, assim, com muita gente em volta. Então, você fica imaginando como é a vida dela e de pessoas, né, pretas também, em outras situações. Sempre tem essa pressão, sempre tem isso. E ali era light, era na boa. Eu já vi na rua uma pessoa andando, com mochilinha, com capuz e tal, mas andando do lado do colégio estadual. De repente, para um carro de polícia, o cara desce armado, apontando a arma para a pessoa. Que era um estudante, eu acho que era um estudante negro também, mas, cara, que absurdo, como pode isso? Eu nunca passei por uma situação dessas. Só que, para mim, é muito fácil. Se eu não tivesse essa visão de que existe esse outro mundo, existe essa outra bolha, né, que eu saísse da minha bolha, ou só ficasse na minha bolha e achando assim, é muito fácil julgar. Ah, não é nada disso, estão chorando. Cara, a gente não faz ideia. A gente não faz ideia do que uma pessoa preta sofre de discriminação em Curitiba. E, assim, fala em Curitiba porque é isso, né? A gente ainda pode construir essa ideia. A gente não sente, a gente não vive, a gente não viveu e nem vai viver por uma questão, lamentavelmente, histórico-cultural. A gente trouxe aqui... Eu queria falar só um pouquinho mais do teu batuque que você falou, né, que me trouxe a questão do tambor, que me trouxe essa questão tribal, que me trouxe essa questão mais primitiva, né? E isso tem a ver com a cultura muito antiga do ser humano. E é muito forte. É muito forte, Glauber. Falando em batucada e tal, eu sou casado com a Alana Maranhense, de São Luís do Maranhão. E aí eu tive a oportunidade de participar em São Luís do batizado de um boi, do Bumba Meu Boi, que é o ritual junino, né, de São João lá deles. É algo extremamente forte. Então eu fui numa vila lá, na periferia de São Luís e tal, na casa de um senhor que era o dono do boi. E é o boi, é um boneco, né, uma alegoria do boi. Mas envolve crença, envolve fé, envolve essa gente sofrida e todos em volta daquilo. E quando eles começam a batucar e a dançar num certo ritmo, aquilo parece... Eu entrei num transe ali, assim, eu falei assim, cara, o que tá acontecendo comigo? Eu comecei a dançar junto, assim, é muito forte. É aquela coisa tribal, aquela coisa dos índios, dos negros. E, cara, é muito forte, é muito bonito, assim. Quando eu lembro disso, me dá até uma emoção, assim, porque são situações que a gente... Que eu tive o privilégio de passar, de viver, que muita gente não tem, né? Eu agradeço por estar presente nessa cena lamentável, junto do Garibaldi, lá com a menina, porque isso faz abrir os olhos, né? Porque senão é muito fácil você julgar, esquecer, ignorar, achar que não é assim desse jeito. É muito fácil você se manter na ignorância, né? É muito fácil, é cômodo você se manter na ignorância. Eu agradeço! 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 Eu agradeço!